Não. Eu nunca posso fazer isso na tua vida, irmão. 31 anos de carreira, velho. Nossa senhora. Não, não, para, não. Bebe, Nain. Para, chega, meu. Vai aqui já, pelo amor de Deus. Deba, deba, deba. É aqui, agora. Aporca aqui, irmão. Você tá bem louco, velho. O Nain é outra pessoa do que eu acho que ele era. Dá o estadinho do cidadão. Ele ia pôr o espelho do carro. Obrigado, meu. Obrigado por tudo. Meu, você é um sucesso do momento, meu. Fica sucesso. Eu já passei, meu irmão. Você derrubou o Nain. E o Nain falou comigo que quer se despedir de vocês. Agora. A vontade, a vontade. Muito obrigado. Fiquem certos. Que eu me prepararei mais. E quem sabe, uma outra hora a gente vem pra competir e levei azar. Eu já passei. Já passei. O seu já foi. Tosse por mim. Eu torço por você muito. Torço pelo meu céu. Do fundo do meu coração. Luna, vem aqui, leva o Nain pra casa, que ele não tá legal. E nós vamos levar o Edu pra casa da Sabina. Aizão. O cara ficou zoado. A gente acabou de chegar na casa da Japa. A Sabrina. Eu falei que só eu vinha. Nós vamos trazer o Edu, porque a mulher dele não quer que ele vá pra casa nesse estado. Vamos na boa. Vamos na boa. Vamos na boa. Eu namoraria a Sabina Pensado. Tá se complicando, hein, irmão. Eu tô me envolvendo. Você tá me coxando gostoso, né? Poxa, que bonitinho, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Tá lambendo o cachorro, o cachorro lambendo ele. Tá uma festa, um piado. Cachorro. Cachorro. Entra aí. Sou eu já. Meu Deus, meu Deus. Tira, Juliana. Tira, Juliana. Vai se machucar. Vai se machucar aí, ó. Que frio. Que frio. Oi. O que você tá fazendo aí? Não sou eu que tô fazendo, Sabina. Quem? Tô ficando. Desce aí. Vocês tão muito bonitos. Não, sério, não sério. Tá dentro, doutora. Não, parou, 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 parou. Sabina, eu não tenho nada a ver com isso, não. Não, tem nada a ver com isso, não. Não, não tem nada a ver com isso, não. Não, não tem nada a ver com isso. Ah, não, não tem nada a ver com isso. Não, não tem nada a ver com isso. Gente, não tem. Eu tô me stando nisso. Não vou sentar. Para, parou, para. Doutora, parou, parou. Minha em casa, não é possível. Tem na charada. O que é na charada? Você tá brava aqui. Não, olha isso. E a pintura da casa? Não, não tem nada a ver com isso. Não, não tem nada a ver com você. A japa vai te colocar pra dormir, tá bom? O que é isso, meu irmão? Não, não, não. É o seguinte, já tá aqui. Nosso trabalho tá feito. Então agora a gente já pode ir embora. Trouxemos ele pra cá em segurança. E vamos deixar ele com a japa aqui. Agora que a japa vai cuidar dele. Certo? Se beber? Não dirige. Põe o que dirige pra você. Até você ir pra casa da Sabrina. Isso, tomar um come. Vamos, Du. Fica de boa, tá, irmão? Para, para. Fica de boa. 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 Fica de boa.